No projeto Araribá Português, vamos encontrar três diferentes programas. Estudo do texto, produção de texto e estudo da língua. No estudo de texto, o aluno tem a oportunidade de fazer uma análise mais cuidadosa a cada leitura e trabalhar diferentes gêneros, como a crônica, o conto, a reportagem, o artigo de opinião. A coleção ajuda o aluno a desenvolver um jeito original de produção de textos, assim como põe a gramática a serviço do uso da língua. A gramática a serviço do uso da língua. Daniela, será que você poderia explicar melhor? A gramática a serviço do uso da língua está relacionada ao fato de que, na obra, todas as construções de conceitos gramaticais partem de textos. Então, ali, o aluno observa como determinado recurso da língua foi usado e, a partir da percepção desse uso da língua no texto, é que ele vai poder construir o conceito e depois sistematizar esse conceito, e depois fixar esse conceito. O foco principal do projeto Araribá Português é o texto. O texto a favor do desenvolvimento da competência leitora, para que o aluno possa ser um bom leitor, ser um bom produtor de textos e possa participar do mundo. Um exemplo prático são as gramáticas em contexto, por exemplo, em que, a partir de um poema, ou de um texto visual, de um anúncio publicitário, por exemplo, ele percebe o poder específico que determinado recurso linguístico tem naquele texto para construir o sentido daquele texto. Então, o maior comprometimento dessa obra é justamente a competência leitora. Por isso, a variedade de textos, por isso a qualidade de textos, a seleção de textos nessa obra é muito cuidadosa, muito rica, muito variada. Inclusive, não tem só textos da literatura nacional. Existem textos da literatura clássica universal, como o Júlio Verne, por exemplo. Esse é um grande diferencial, é um ponto que os professores têm apreciado na obra. Que bom, hein? Desperta o interesse dos alunos e ajuda no trabalho do professor. Aliás, você teria alguma outra dica para eles? Uma dica que eu daria para o professor que adotar essa obra está no manual do professor. São os textos de ampliação que vão servir para ele preparar melhor a aula dele, que vão servir para ele complementar o conhecimento dele em relação àquilo que ele vai tratar com os alunos. Além disso, no manual tem dicas de filmes, de sites, de livros muito interessantes, relacionados aos assuntos de cada unidade e que vão servir tanto para ele, para o professor, quanto para o aluno.